o cara GTA Joguém mano papo reto Alex obrigado pelo sub mano o nível Easy Onde que é isso aqui não tá de sacanagem né eu já te digo onde é aqui ó E aí e olha para nós aqui e aqui assim e é que assim e é o rei por metro aí mano o rei errei por nada né na real eu acertei na realidade não errei acertei mano eu acho que isso aqui é muito fácil vamos botar o nível rádio e o nível rádio isso aí é nível rádio e a porque na cidade entendi eu 50 segundos é assim ó o cara isso aqui é legal mano e aqui assim mano e não na real é aqui e aqui assim e aqui assim 10 ela acertei nossa errei por nada velho não acertei por acertei play next ao que é isso não foi tão discrepando na porra aí tá aqui ó E aí E aí o pai e qual o canal tá aqui bagulho aqui em cima aqui assim ó e é por aqui assim mas pedra de pegar isso pode dar acertei de novo é muito fácil mano e eu vou ver aqui é muito fácil mano e olha só que eu também sei onde é é da praça aqui ó E aí e na raio aqui aí não há E aí a nossa essa aqui me bugou galera é mas é por aqui e também e essa aqui não é e é por aqui assim e aí não era na curva da frente vacilei velho era na curva da frente tá eu só falei para a reposição mano é mas eu sabia mais ou menos já é e e isso aqui me pegou aí o caralho e esse aqui é pé da praia com certeza eu sei que é por aqui assim e é por aqui assim vou botar por aqui assim e aí ela lá de baixo mano tá mas eu sabia que ela perto da praia né já é um sentido o caralho legal esse jogo aí mano legal gostei massa